Olá pessoal, depois do pronunciamento de Jair Bolsonaro, nós temos na discussão do enfrentamento do coronavírus dois campos muito claros. O campo que Bolsonaro lidera, que é o campo da barbárie, da negação da ciência, da negação do conhecimento, da aposta no caos, da aposta que o Brasil vai ter um número de mortes absurda. É esse o campo que está Bolsonaro. Existe o campo que estão todos os outros governadores, a maioria enorme dos prefeitos que estão, Dória e Covas, no caso aqui de São Paulo, que é apostar no conhecimento científico, no isolamento social, na ampliação do número de leitos, na ampliação do número de UTIs, na compra de respiradores, ou seja, tudo que a experiência internacional nos mostrou que é o possível para combater o coronavírus. Não quero entrar num detalhe da história dos testes, que poderia ter sido outra política, mas enfim, esse é o terreno que nós estamos hoje. E do ponto de vista sanitário, com uma outra intensidade aqui ou ali, a gente acha que a gente está nesse caminho aqui na cidade e no Estado, e queremos colaborar nesse sentido, pedindo para que todo mundo fique em casa, pedindo para que a gente respeite as orientações das autoridades sanitárias. Mas existem duas outras crises. Uma crise econômica, que já vinha da política ultraliberal de Paulo Guedes e Bolsonaro, que impedia o país de crescer, que simplesmente se preocupava em cortar direitos, em privatizar, em acabar com a soberania nacional, acabar com qualquer expectativa que a gente tenha uma nação forte e soberana, e que vai ser muito aprofundada com a crise do coronavírus. E disso decorre uma brutal crise social. Nós já tínhamos mais de 12 milhões de desempregados, mais de 12 milhões de desalentados, mais um número enorme na economia informal, e esses trabalhadores e trabalhadoras serão duramente afetados nessa crise. E aí o debate muda de figura, porque tanto Dória quanto Covas, na cidade de São Paulo, não têm dado resposta para a imensa crise social que virá em alguns dias. porque milhões de paulistanos e paulistas não vão ter fonte de renda. Não vão ter fonte de renda. E é isso que a gente tem alertado no debate que a gente tem feito aqui na cidade, inclusive no projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal Emergencial, que eu já tratei em outro vídeo. O centro da nossa política, enquanto PT, é que seja aprovada uma renda básica emergencial para essas famílias. Uma renda básica que possa socorrer essas famílias. E disso nem Covas nem Dória tocam no assunto. Tocam, nem resvalam no assunto. Quando falam de economia, falam de crédito para as empresas, de alargar prazo de pagamento de impostos, ficam por aí. Mas e os trabalhadores e as trabalhadoras? Como vão sustentar suas famílias? E é esse o centro da nossa divergência. E é isso que a gente quer colocar para todo mundo aqui. É necessário, é urgente aprovar uma política de renda básica emergencial. Eu já demonstrei que é possível no município de São Paulo, que tem dinheiro em caixa, em fundos, que teve um superávit orçamentário de cerca de 3 bilhões de reais do ano passado, para este ano, utilizar esses recursos para que uma parcela desse recurso vá para a população diretamente, com a renda básica emergencial. O que é a renda básica? A proposta do Suplicy, que a gente está defendendo. Que cada paulistano, paulistano, possa ter, principalmente aqueles que estão atingidos pela crise, possa ter 300 reais por pessoa. Se uma família tem 5 pessoas, é 1.500 reais. Isso por mês, para poder se manter. É essa a proposta que nós temos a apresentar, e apresentamos na onde serão retirados os recursos. É evidente que isso não tira nenhuma responsabilidade do governo federal de fazer a parte dele, porque é necessário que o governo federal, que é quem tem a condição de emitir dinheiro, de mexer com suas reservas, ou seja, de alavancar como no mundo todo está sendo feito. No mundo todo está sendo feito. O Trump, ídolo do Bolsonaro, tem um pacote que inclui ter mil dólares para cada americano, para cada família americana. na França, o Estado estatizou o pagamento de aluguel, água, luz, é o Estado que vai pagar, não são as pessoas. Porque se as pessoas estão em casa, sem trabalhar, seguindo uma orientação sanitária correta, permaneçam em casa para a gente poder enfrentar esse vírus, evitar um colapso do sistema de saúde, para que a crise não seja tão duradoura, e tão extensa no tempo, e com tantas vítimas. A orientação está correta, só que falta outra parte da orientação. As pessoas vão ficar em casa e vão comer o quê? É isso que a gente está colocando. O PT fez uma proposta a nível nacional, que está em Brasília, de ter um salário mínimo para cada família brasileira. Ela está em acordo com essa proposta do renda mínimo, é questão de escolher uma ou outra forma de trabalhar. Mas, enfim, é isso que é fundamental, colocar o povo que, se não tiver nenhuma assistência, o que vai acontecer com esse povo? Vai viver do quê? Vai comer o quê? A gente vai para o caos. E é evidente que é isso que Bolsonaro aposta, no caos social. E a gente tem que dar uma resposta que não seja o caos, seja a solidariedade, a esperança. E, em primeiro passo, a solidariedade tem que vir do Estado, dos entes federativos, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, cada um com sua cota. E também da organização do povo. É necessário que o povo também se auto-organize para poder suprir as suas carências nos seus bairros, sem substituir Estado, mas também expressando, nesse momento tão difícil, a solidariedade com todos os atingidos pelo vírus, mas também pelos atingidos pela crise econômica. Então, é isso, pessoal. Continuamos aqui recolhidos. Eu tenho quase 60 anos, preciso ficar em casa, mas ativos, ativos nas redes, conversando com as pessoas por telefone, se inteirando de tudo o que está acontecendo e muito preocupados com a situação. E temos propostas para superar essa crise. Grande abraço a todos.